E agora uma última informação, um acidente entre um carro e um caminhão deixou dois mortos agora há pouco no noroeste do estado. Segundo a polícia, as vítimas são dois ex-prefeitos da região. Foi uma batida de frente entre um caminhão que transportava cilindros de oxigênio e um carro. O acidente foi na PR-576 em Santa Mônica. Os nomes das vítimas ainda não foram confirmados oficialmente pela polícia. E o RIC Notícias Noite termina assim, a primeira edição da semana. Até amanhã. A seguir tem Jornal da Record. Nos vemos amanhã. Uma boa noite pra você. Tchau, tchau. Tchau.